O Triste Fado Menor Fez-me soltar mil queixumes 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 Mas o que mais me consome É o que ela anda a dizer Guitarra toca o corrido Quero deixar de ser triste Guitarra toca o corrido Quero deixar de ser triste Fazer de conta que ela Já para mim não existe Fazer de conta que ela Já para mim não existe Dá mais valor aos teus dons Deixa-me cantar contigo No corrido ou no dois tomes Já que ela correu comigo Devagar guitarra amiga Que o meu peito já cansou Devagar guitarra amiga Que o meu peito já cansou Esqueceu-me uma cantiga Que o meu amor me ensinou Esqueceu-me uma cantiga Que o meu amor me ensinou Mudaste para o moraria Triste foda-se ver Mudaste para o moraria Triste foda-se ver Não posso ter alegria Meu coração ainda espera Não posso ter alegria Meu coração ainda espera Mudaste para o moraria Triste foda-se ver Mudaste para o moraria Triste foda-se ver